E aí 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 Nossa morri também É que merda Mano Não posso matar um neutro Tá abrindo pk em neutrinho matando Neutrinho level baixo Ah Vou matar E aí 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 Boa 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 vou ganhar em cima Boa 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 Não não boa 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 Só não toma push aí não toma push não Vai hein Bora 1 2 3 É isso Tiber blackjack Tiber blackjack Aposto seus coins e ganhe muitos dinheiros Agora com um novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitos tibercoins Sistema de crash game Não deixe o dragão de pegar Incluindo sistema de blackjack Roleta Goal game E muito mais Conheça também sports patch Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo coin flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse Tiberblackjack.com ließ Ai 2 2 2 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto